Boa tarde galerinha, provavelmente esse aqui vai ser o primeiro vídeo com o canal já em existência, tá? Uma pescaria aqui na fazenda onde meu pai mora há 26 anos, ele reside aqui desde quando eu nasci. Meu nome é Bruno, eu sou professor de ciências, biologia e química, sou biólogo de formação, né? E sou um apaixonado pela natureza, pelas coisas simples da vida, pela minha família, sou pai de uma menina, Maria Cecília. E um dos meus grandes e provavelmente o que mais vai ter aqui no canal Hobbies, né? É a pescaria. Então estamos aqui hoje em uma pescariazinha, pegar uns lobó, umas tilapinhas e quem sabe um pacu. Tem aqui na represa aqui. E é isso aí, vamos lá. Aqui no meu balde aqui, ó, trouxe só o essencial, né? Um tererézinho. Se a igreja trazer o tereré quando você vai viajar, você coloca água já. A erva fica meio pastosa, ela não derrama de qualquer jeito, ó. Então pode cair aqui que não tem problema. Lanterna, né? Bastante água. Aqui o gelo, né? E aqui a água. Uma faquinha que é do meu pai, ó. Juraci. Ele não usa, fica comigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Aí, ó. Tá muito afiada, não precisa molar, mas pra pescar tá bom. E aqui é isso, que é coraçãozinho de boi. E vamos lá, ver o que nós conseguimos hoje. Lá no meio da represa tem um jacaré. Vocês não vão conseguir ver ele não, mas... Talvez a gente consiga filmar ele hoje. Aqui, galera, como é que eu me organizo, ó. Essa vara que eu deixo armada aqui, ó. Onde tá a boia dela lá na frente vermelha, ó. É pra pacu. Esse bambuzinho aqui, ó. Com boinha. Tá com o zauzão ali, número 8, 9, mais ou menos. É pra lobó. Aí eu fico trabalhando ele. Ó, isso que é a cabecinha de tilápia, ó. E essa outra armada aqui, ó. A boinha ali, também é pra... É pra lobó. Aí eu fico arremessando ela e trazendo. Chamando eles. E essa verdinha aqui, é pra pegar a tilapinha. Coloca uma isquinha bem miudinha na ponta dela. É pra ir pegando a tilapinha. Se eu pego a tilápia bem pequenininha, eu uso de isca pra pegar os lobó. Agora, se eu pegar a tilapinha maior, eu guardo. Mas não leva embora pra comer, não. É muito difícil. Eu guardo mais pra fazer contagem depois, no final da pescaria. Aí eu solto. Aí, galera. Esse aqui sou eu, Bruno. Sou de Mariápolis, interior de São Paulo. Aquela ali é minha companheira. Essa aqui é... Todos os animais pet que a gente tem aqui no sítio, foram abandonados aqui. Isso aqui é abandonado. O vizinho achou, ele bateu ali na porta e entregou pra gente. Né, Pandora? Essa aqui é a nossa companheira. E tem um curioso ali. Esse aqui é o... É a represa, o lago que a gente pesca quando tá fazendo, ó. A vida é maravilhosa. Até agora não pegamos nada, não. Mas o importante é a diversão. Isso aí, galerinha. Vamos lá. Aí, galerinha. Saiu a primeira tilapinha, ó. Coraçãozinho de boia, isca, ó. Pequenininha. Mas já é grande demais pra isca. Vou guardar ela pra ficar na contagem. Ó o jacaré indo lá, querendo pegar minha boia, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Deixa a tilapia aqui, ó. Ali, ó. Onde reborjou ali é ele, ó. Vou guardar essa tilapinha aqui, ó. Depois nós contar quantos pegou hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas a isca está ali ainda. Vamos ver. Hoje está fraco de peixe. Peguei só aquela tilápia daquela hora mesmo. Ontem eu vim e peguei só cinco. Peguei quatro tilápia ontem e um lobózinho. Lobózinho não. Lobó bom. Vamos ver. Olha lá. Peguei. Aí companheirada. Aí bonito. Segunda tilapinha. Não sai o lobó ainda. Mas a boinha está mexendo bem. Está começando a escurecer. Daqui a pouco sai. A cachorrinha está aqui ainda. E vamos pescar de noite aqui. A vida é boa. Olha a quantidade de peixe. Tilapinha. Tudo nova. Lambarizinho. Olha a quantidade que tem. Elas estão desolvando. Então as grandes ficam mais nos ninhos. E as menorzinhas. Elas ficam aqui no raso. Fugindo de predador. Das traíra. No caso. Uma pula até para fora. Aqui na hora que pulou. Já voltou para dentro da água. Às vezes você passa. E vê esses pulinhos. Você acha que é sapo. Mas na verdade é. É peixinho pequeno. Tem bastante mesmo. Olha. Olha ali. A luz vai passar por cima. Olha que bacana. E traíra pequena. Faz isso também. As traíra menorzinhas. Porque. As traíra grande. Não escolhe a presa não. O que cabe na boca dela. Elas comem. Pode ser até da mesma espécie. Bacana demais. Olha lá o jacaré. Ele é o jacaré. E foi embora. Olha a rãzinha aqui galera. Menorzinha aqui. A outra maiorzinha aqui. Provavelmente do gênero. Leptodactyls. São bem comuns. Galera. A rãzinha. Vocês me desculpam. Mas. É a lei da natureza. Eu isquei ela aqui. E vou usar de isca. Para pegar traíra. Galera. A quantidade de rã. Tem uma pulando lá. Foi embora. Tem outra aqui já. Aqui é grande. Vai embora. Se aquela que eu isquei lá. Fizer efeito. Eu vou pegar mais aqui. Tem bastante. E elas são fáceis de pegar. Elas são. Elas são meio bestas. Sabe? Ó. A gente tem uma grande aqui. E na frente tem um laguinho menor. Mais fácil de pegar. Galera. Galera. Rapaz. Ó o tamanho dessa traíra. Que traíra bruta, gente. Olha. Olha que traíra bruta. Meu Deus. Eu não consegui filmar, gente. A tomada de linha dela. Eu fisgando ela. Porque. Estou sozinho. Filmando com o celular. Aí lanterna. Eu não tenho três braços. Não tenho condição. Mas olha. Quer ver? Olha ela. Olha a boca dela. Que traíra arrumada, gente. Ah. Primeira da noite. Mas valeu a pena pescar inteira já. Eu não costumo levar, tá, gente. Quando eu pego um peixe bonito assim. Eu solto. Eu gosto mesmo. É do esporte. Da pescaria. Tá? Então eu vou soltar. Mas eu vou deixar ela guardada ali no picoazinho. No saquinho, né. Pra fazer a contagem. Vai que eu pego mais, né. Mas essa é bonita, hein. E eu já peguei traíra maior que essa. Aqui na represa. Tem traíra maior aqui. Eu sei que tem porque eu não levei, né. Então tá aqui. Olha. Que coisa linda. É traíra de mais de quilo. Show de bola. Ganhei a noite. Aí, galera. Galera, ó. Usando a rãzinha de isca, ó. Só trabalhar. Aqui, ó. Não é das maiores, não. Vamos ver. Cadê a isca aqui? Aqui a isca, ó. Uma rãzinha. Só trabalhar a boinha que pega, ó. Lobozinha até mal menos. Show de bola, hein. Ó. Ó a isca, ó. Rãzinha. A noite não dá pra filmar a fisgada, galera. Porque eu filmo com o celular. Então tem que segurar a lanterna. Tem que segurar o celular. Aí como é que você... Como é que você puxa o peixe? Aí não tem condição. Beleza? Galera, pegou de novo, ó. Nessa moita. Vamos ver. Tá pego. Toma. Outra boa. Não é gigante. Mas tá ótima. Cê tá doido. Olha. Que lepa. Tá mais de 20 centímetros, ó. Também. Calma, filho. Ó. Que lepa. Cê tá doido, ó. Que top, hein. Isso aqui alivia qualquer um, hein. Do estresse, qualquer coisa. Agora. Acho que já deu. São nove e pouquinho. Pra organizar as coisas e ir embora. Tomar banho e jantar. Galera, então. Vamos lá, né. Vamos soltar as bichas. Peguei, ó. Vou tentar filmar pra vocês. Só com o frete do celular, ó. Rapaz do céu. Ó o tamanho dessa aqui, rapaz. Bruta. Mais bruta mesmo, ó. Ó. Pra vocês verem o farolete, ó. Pair dela, ó. Deixar aqui ligado, ó. Rapaz, é grande demais, moço. Como que tem uns lobos grandes desses. Ó o farolete, ó. Ó, meu palmo tem vinte e dois centímetros, meu palmo, ó. Dá quase dois palmos, meu. Bruta. Cê tá doido. Machucadinha aqui no rabo, olha. Olha que lepa. Se eu fosse comer elas hoje, se eu fosse fazer um frito, eu tava... A janta tava garantida, hein. Top demais, hein. Deus seja louvado. É isso aí, galera, ó. Pescaria tava fraca. Duas tilapinhas. Depois saiu um monstro de um lobó, hein. Aí depois saiu aquele outro lobózinho menorzinho, né. E agora esse outro monstro aqui, ó. Fora a diversão, o sossego, a natureza, a paz. É isso que importa, o que vale a pena, né. Muita gente não entende. Quem gosta de pescaria, quem gosta de ficar no meio do mato. Acho que a gente é meio doido, sei lá, né. Por tá fugindo daquele... Daquele chamado da cidade, principalmente da cidade grande. Quem mora nos grandes centros aí, né. Mas é exatamente isso que a gente quer. A calmaria, o sossego. O contato com a natureza, o contato com Deus. É isso que faz tudo valer a pena. Faz a gente se reconectar com... Com o nosso interior, né. E é isso aí. Vou guardar ele ali no saco. Ver se eu consigo pegar mais alguma, né. E filmar a soltura delas pra vocês. Galera, vamos checar aqui agora o nosso... Nosso picoazinho e se tem peixe. Vamos ver os que nós pegamos hoje. Rapaz do céu, vamos lá. Ali tem uma varinha que tá armada ainda. Deixa ela armada ali. Vai que enquanto nós solta aqui, pega alguma coisa ali, né. Vamos ver o que que nós tem hoje. Rapaz, olha que coisa mais linda, bicho. Ó, só lepa. Vamos sortar os bichos. Fazer a contagem. Não escapou nenhum, não sortamos nenhum antes, tá. Rapaz, olha o tamanho desse lobô, moço. Eu posso usar uma tilápia dessa de isca aqui, tranquilo. Porque eu consigo pegar um lobô desse, ó. Olha. Meu Deus do céu. Vou sortar as tilápias primeiro e vou comparar o tamanho dos lobô, tá. Então, ó, uma tilapinha. Tá. Ó. Foi embora. Duas tilapinhas. Foi embora. Agora os lepe, hein. Olha. Que coisa linda, rapaz. Vou colocar aqui meio que em ordem de tamanho. Olha. Que coisa linda. Então foi duas tilápia e quatro lobô, hein. Olha. Que coisa mais linda, rapaz. Lindos, 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 lindos. Duas tilápia e quatro lobôzão. Vamos sortar os lepe, hein. Então, sortar o maiorzão primeiro. Fui embora, hein. Sortar isso menorzinho, que ele tá meio cheio, né. Nem sei se ele tá vivo ainda. Se ele não tiver, vai pro frito. Ih, rapaz, isso aqui. Ah, tá vivo. Tá vivo. Vou embora. Só é veiaco, só. Tem que tomar cuidado na hora de pegar um. Senão o outro morde o dedo, hein. Esses dois aqui tão bons. Não precisa de muito dengo pra sortar, não. Já que é embora, ó. Vamos embora. E ali nada, hein. E vai embora o último graúdo. Eita, bicho bonito. Foi embora. Galera, e é isso. Chegamos ao fim da nossa pescaria aqui. Vou recolher aquela varinha ali. É um molinetezinho, né. E vamos embora, que já é dez da noite. Um abraço a todos aí. Fica com Deus e até a próxima. Ah, pra quem gostou do vídeo aí, curte, comenta, compartilha. Sou novo nisso. Tô aprendendo. Dá uma... Dá uma ajudinha pra gente aí, se vocês gostaram do conteúdo. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.